Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Ame de verdade o bem e seja bom como Deus te fez originalmente. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver ao contrário do que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja a história sobre Jesus Cristo que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 12, nos versículos 1 a 8. Veio, pois, Jesus seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse Por que não se vendeu este bálsamo por trezentos denários, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus, deixa, para o dia da minha preparação para a sepultura, o guardou. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pelo relato dos versículos, podemos levantar as hipóteses de que Judas Iscariotes seria como um guardador do dinheiro que era usado pelo grupo dos discípulos de Jesus, e que Judas Iscariotes, às vezes, furtava algum dinheiro que estava na bolsa que ele tomava conta. Judas Iscariotes, ao ver Maria ungindo a Jesus com bálsamo de grande valor, acusa-a injustamente, porque tinha grande desejo de que fosse colocado mais dinheiro na bolsa, para que ele pudesse furtá-lo, ou seja, fica manifesta a cobiça dele por dinheiro. Perceba que a cobiça é uma atitude sem inteligência, porque visa algo que verdadeiramente não se tem necessidade. A cobiça faz com que se queira algo que é supérfluo, algo que é a mais do que aquilo que realmente se necessita. No caso da história de Jesus e seus discípulos, eles não passavam fome, e nada do que precisavam lhes faltava. De modo que a cobiça de Judas Iscariotes por dinheiro revela-se como desejo por algo a mais que realmente não se necessita. De maneira que se permitir, assim, sentir a cobiça é um ato sórdido, que oculta a vontade de fugir da vida real, que é constituída pelos sentimentos bons que se sente, e que se mitiga e que se anula por endurecer o coração, e tenta-se colocar para si mesmo, como verdadeira, a mentira de que se precisa acumular dinheiro. Tenta-se transformar em verdade a mentira de que o acúmulo de dinheiro é o mais importante. Tenta-se transformar em verdade a mentira de que os desejos físicos e a vida física deste mundo são mais importantes do que os bons sentimentos que se tem e que se pode manifestar. Tenta-se transformar em verdade a mentira de que o acúmulo de dinheiro é mais importante do que ter honra e caráter. Tenta-se transformar em verdade a mentira de que o dinheiro e os bens materiais são tudo o que existe, negando-se, assim, a eternidade da vida do espírito de cada indivíduo, e negando-se, assim, a beleza e a verdade do bem, do justo, do correto e do amor que cada indivíduo pode sentir. Pois eis que Maria, tomada por uma inspiração divina, provavelmente sem saber do motivo real por que ungiu a Jesus, porque Maria foi inspirada por Deus para ungir a Jesus, para que todos soubessem que se aproximava a hora da morte de Jesus. Então, Maria, assim agindo por inspiração divina, mas, sobretudo, agindo por humildade e pelo imenso amor que tinha em seu coração, porque Maria, em seu coração, queria agradar a Jesus. Maria, em seu coração, queria reverenciar a divindade de Jesus. Maria, então, por humildade e pelo imenso amor que tinha em seu coração, Maria unge a Jesus com o que de melhor tinha às suas mãos, que era um bálsamo de grande valor, e enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos, num ato de humildade que exteriorizava o grande amor e reverência que ela tinha por Jesus. Maria, que age inspirada por Deus como prenúncio da crucificação de Jesus que estava próxima, mas cuja ação de Maria, por si mesma, foi motivada por humildade e pelo imenso amor e reverência que ela tinha pelo mestre que estava diante dela. Então, Judas Iscariotes, injustamente, movido por cobiça, por dinheiro, dinheiro que nada é, Judas Iscariotes lança uma calúnia sobre Maria que ungiu a Jesus, Maria que agiu movida por humildade, amor e reverência a Jesus, tentando assim Judas Iscariotes, com a sua calúnia, fazer com que as verdades da virtude, da humildade e do lindo amor que existia no coração de Maria, nada fossem, tentando, portanto, transformar a mentira da cobiça por dinheiro como a coisa de valor real. E tentando, portanto, transformar a virtude da humildade e o amor que se tem no coração como coisas que não têm valor real. Ou seja, o ser humano que se permite sentir cobiça tenta não ver a beleza da virtude da humildade e do amor que se tem no coração e quer transformar em verdade a mentira de que a cobiça por dinheiro e bens materiais é o que realmente tem valor. Entretanto, como diz o antigo ditado, nem que se repita mil vezes uma mentira, esta mentira nunca se tornará verdade. E mesmo que nunca se queira ouvir a verdade, esta verdade nunca se tornará mentira. Como é feio o pensamento de ódio. Como é feia a torpe cobiça. Como é feio o ódio no coração. Como são feias a brutalidade e a estupidez. Brutalidade e estupidez que provém do ódio que se tem no coração. Como é feio caminhar somente com ódio. Em contrapartida, como é lindo o pensamento de amor. Como é lindo o amor que se tem no coração. Como são lindas a delicadeza e a gentileza no falar e no agir. Delicadeza e gentileza que provém do amor que se tem no coração. Como é lindo caminhar somente com amor. Assim, todos devem abandonar a cobiça pelo acúmulo inútil de dinheiro e bens materiais que nada são. E todos devem sentir amor pelos seus semelhantes. Amor no coração que tudo é. Veja a continuação da história sobre Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 12, nos versículos 9 a 11. E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali. E afluíram, não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos, por causa dele, deixavam os judeus e criam em Jesus. Os principais sacerdotes desejavam matar também a Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus. Ou seja, queriam apagar as provas de que Jesus fazia milagres através de Deus, porque ninguém pode ressuscitar a um homem se Deus não estiver com ele. Tendo visto o tão grande milagre da ressuscitação de Lázaro, muitos passaram a acreditar que Jesus era o Cristo que havia de vir. Então, os principais sacerdotes queriam matar também a Lázaro, que foi ressuscitado. Ora, as Escrituras Sagradas ordenam que não se deve matar. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 20, no versículo 13, temos o sexto mandamento, que diz Não matarás, não matarás. É o sexto mandamento, simples e claro, que não dá margem a nenhuma outra interpretação. Não matarás, não matarás. Ou seja, os principais sacerdotes, que deveriam ser um exemplo de conduta para o povo. Os principais sacerdotes, que ministravam o conhecimento das Escrituras Sagradas ao povo. Eles mesmos, os principais sacerdotes, demonstravam que não tinham nenhum respeito pelas Escrituras Sagradas. Os principais sacerdotes, demonstravam que não tinham nenhum respeito por Deus. De cuja inspiração vieram as Escrituras Sagradas. Os principais sacerdotes, demonstravam que não obedeciam a Deus. Que não tinham temor a Deus. E, sobretudo, demonstravam que não tinham amor no coração. Demonstravam que endureciam o seu coração ao amor e aos bons sentimentos. Os principais sacerdotes, demonstravam que não amavam o seu semelhante. E, assim, desejando matar, os principais sacerdotes, demonstravam que não amavam nem a Deus e nem ao seu semelhante. Veja a continuação da história sobre Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 12, nos versículos 12 a 33. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, Tomaram ramos de palmeiras, e saíram-lhe ao encontro, e clamavam, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E achou Jesus um jumentinho, e montou nele, conforme está escrito, Não temas, ó filha de Sião, eis que vem teu Rei, montado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, a princípio, não entenderam isto. Mas, quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, E de que assim lhe fizeram. Dava-lhe, pois, testemunho à multidão que estava com ele, Quando chamara a Lázaro da sepultura, e o ressuscitara dentre os mortos. E foi por isso que a multidão lhe saiu ao encontro, por ter ouvido que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, Vê, diz que nada aproveitais, eis que o mundo inteiro vai após ele. Ora, entre os que tinham subido a adorar na festa, havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galiléia, E rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e então André e Felipe foram dizê-lo a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem, neste mundo, odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto, vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio, então, do céu esta voz. Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, e que a ouvira, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus, não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto dizia, significando de que modo havia de morrer. Nos versículos, foi relatado que ouviu-se na terra a voz de Deus, após Jesus ter dito ao Pai Celestial que ele glorificasse o seu próprio nome. Todos os presentes, naquele momento, ouviram a voz que veio do céu. Assim, eu quero que tu tomes consciência de que Deus existe. Deus está conosco o tempo todo, e mesmo nos piores momentos, onde alguém pode ser julgar abandonado por Deus, isto não é verdade, pois Deus sempre está presente. E, tendo paciência e fé, com Deus venceremos. Veja que Deus estava presente com Jesus o tempo todo. E bastou Jesus dizer para que Deus glorificasse o seu próprio nome, que ouviu-se a voz que vinha do céu. Porque Jesus não tinha pecados, e assim era permanentemente atendido por Deus em todos os seus pedidos. E como chegava a hora de Jesus ser crucificado, para que o povo ali presente cresse em Jesus, veio do céu a voz de Deus, que todos os presentes ouviram. Veja novamente os versículos 27 a 30. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz. Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, e que a ouvira, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus, não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Compre hoje mesmo, e comece a ler em seu celular, meu livro digital, O Sermão da Montanha. Você pode comprar no Google Play Livros, na Livraria Cultura, na Rakutin Kobo, e na Amazon, meu livro digital, O Sermão da Montanha, onde apresento, na íntegra, O Sermão da Montanha, proferido por Jesus Cristo, e explico cada um dos versículos, nele presente. No Sermão da Montanha, estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. E também, você pode fazer grátis, em seu celular, meu curso online, O Sermão da Montanha, assistindo grátis a playlist Curso O Sermão da Montanha, em meu canal do YouTube, Nilson Brenna. Assista grátis, em seu celular, a playlist Curso O Sermão da Montanha, em meu canal do YouTube, Nilson Brenna. Muito obrigado. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. E aí Amém. 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 Amém.